Mas agora eu tenho um recadinho bem legal da Let's Look. A Let's Look continua com peças sinalizadas na loja com 70% de desconto. Mas olha, é só até esse fim de semana, então você tem até amanhã pra aproveitar essa super oportunidade. E se liga que tem novidade chegando. A coleção outono-inverno já está nas araras da Let's Look. Marcas como Lança Perfume, Jimmy e Animale com os melhores preços, você só encontra lá. Let's Look onde a moda não tem limites. Golden Shopping Calhau, loja 55.